A juventude é força, é alegria, é responsabilidade e a nossa juventude é muito desafiante. Por isso viemos hoje medir a temperatura com o nosso termómetro para ver como estão os nossos jovens. E é com imensa satisfação que eu saúdo a todos os participantes desta edição especial do nosso encontro de recepção de opiniões da sociedade angolana que convencionamos chamar termómetro e que se insere no programa das celebrações de mais um aniversário da nossa organização juvenil. Estimados participantes, as sociedades precisam sempre de líderes e fazedores de opinião cuja ação, atitude e comportamento, verbalizado ou não, contribuem para a estabilidade política e social. Dito de outro modo, os fazedores de opinião são entidades paradigmáticas, atores cuja influência sobre os seus públicos podem condicionar a praxis diária, maneiras de ver, de ser e de estar dos cidadãos perante a sociedade e o mundo em geral. Daí que os referidos atores quer atuem no âmbito da interação real cotidiana, nos mídias tradicionais, na internet, nem redes sociais ou não têm a semelhança dos políticos, as mesmas cautelas e responsabilidades na forma e no conteúdo da sua praxis comunicativa. Estimados participantes, o MPLA é um partido que prima pela concórdia e busca a todo custo pela estabilidade política e social e por isso apela a todos os homens e mulheres de bem a trabalhar sempre para a contínua harmonia social.